Linete, obrigada, me sigam na outra rede também, me sigam aqui também Amanhã tem live de novo, 10 horas da noite, tá? Não esqueçam E é isso, gente, Words Travel, thank you Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Você está rindo, péssimo, meu coração Antes de você deixar, sem repensão Eu crio para você Minhas chias, minhas chias, minhas chias, minhas chias Eu estou prontos para descanso Você está rindo, péssimo, meu coração Antes de você perguntar, eu estou prontos Eu estou prontos para você A péssimo, meu coração Eu estou prontos para descanso Muito obrigada pelo presente Eu estou prontos para descanso Eu estou prontos para descanso Você está rindo, meu coração Eu estou prontos para descanso Não me alimenta Dani! Obrigada, Sávez Lávez, Dani, obrigado! Eu estou prontos para descanso E eu estou prontos para descanso 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 Daniel, Nico, José Neto, obrigado! Obrigada! Me fere, me risca de amor Tu fange, não me alimenta Não sabe que já Não sabe que já Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!